Doutor Dimas, quais razões justificam a interrupção de um estudo desse porte? Com certeza a ocorrência de um efeito colateral grave. Quer dizer, não é um efeito menor, é um efeito considerado maior e que exige internação. Quer dizer, é um caso, aqui ainda não temos os detalhes, né, mas pela atitude tomada significa que houve pelo menos um caso que levou a interrupção do estudo para garantir a segurança, né, para demonstrar que isso tem ou não tem causa direta com a vacina. Pode ser que não, mas pode ser que sim, seja determinado pela vacina e é a necessidade da investigação, investigação clínica, laboratorial e, óbvio, eles vão ter que apresentar agora os detalhes do caso, né, isso é importante para nós termos uma ideia, né, da gravidade com que a pessoa foi acometida. Ah, isso pode acontecer também com outras vacinas que estão sendo desenvolvidas pelo mundo, é comum ou é mais raro? Não, não é comum. Quer dizer, quando você faz uma vacina na fase 3, já está na fase 3, porque você passou as fases iniciais e ela mostrou um nível de segurança que permite avançar, né, então não é comum a ocorrência de efeitos adversos graves, né, efeitos menores sim, né, agora isso obviamente que preocupa, né, porque é uma das vacinas que estava aí na, vamos dizer assim, na corrida para chegar mais rapidamente à população, né, então isso causa preocupação. Agora são vacinas e vacinas, né, quer dizer, essa vacina ela é baseada em vírus vivos, aí tem as outras vacinas como essa que nós desenvolvemos aqui no Butantan, que é baseada em vírus mortos, né, então tem perfis de segurança diferentes, né, isso é importante ter a gente comentar.